Xereta Xereta Eu te falei que era pra não brincar Essa coisa de sedução E te avisei pra não provocar Desse jeito o meu coração Você só quer usar, enlouquecer Com esse corpo sensual Quando você diz, você vai ver O que você queria afinal Vou fazer você dançar, danço com a xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque você daqui não sai Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque daqui você não sai Bruno Grafite, gravações Eu te falei que não dá pra evitar Despertando tanta emoção Eu te avisei que você vai se entregar Se eu te devolver a paixão Se você quer usar, é bom saber Tudo bem, sempre isso não é fatal Tudo bem, sempre isso não é fatal Tanto você pedir, você vai ver Que você queria afinal Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque daqui você não sai Você só quer deixar e enlouquecer Com esse corpo sensual Tanto você pedir, você vai ter O que você queria afinal Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, nesse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Tudo bem, vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Nesse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No peito que vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Vamos lá Cheio de amor pra dar Ela gosta Todo mundo tem vida Ela tem jeito de provocar Mole que mole que dá Mole que mole que dá Ele vem Cheio de cara no olhar Ele tá Querendo me devorar Ele dá Bandeira sem se tocar Mole que mole, menino Mole que mole que dá Eu vou te fazer suar Ahá Eu vou te fazer tremer Ahá Eu vou te fazer pirar Ahá Eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer ver Dia a dia Deixa essa bonde e vem Vem, dia a dia Deixa aqui pra mim também Vem, dia a dia Deixa essa bonde e vem Pira, 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 pira Pira, pira, pira Pira, pira, pira Vem, dia a dia Deixa essa bonde e vem Vem, dia a dia Deixa aqui pra mim também Vem, dia a dia Deixa essa bonde e vem Vem, dia a dia 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 Ele vem cheio de amor pra dar Ele faz todo mundo delirar Ele tem um jeito de provocar Bolic, bole, menino Bolic, bole, que dá Ela tem cheio de amor pra dar Ela faz todo mundo delirar Ela tem sem tudo provocar Bolic, bole, menino Bolic, bole, que dá Eu vou te fazer suar Ah-ha Eu vou te fazer tremer Ah-ha Eu vou te fazer pirar Ah-ha Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer ver Cia, cia Sem saber você tem Um dia, dia Já, isso aqui cabem também Um dia Já, esse é o saborzinho bem Vinició, 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 Vinició Um dia, nossa sabãozinho bem Um diazinha Chega pra mim também Um diazinha Chega pra mim também Um diazinha Chega pra mim também Te quero, te cuido, te quero, te cuido Todo mundo saindo do chão, vai One, two, three, two Yeah, haha, bota a lenha na bugueira Yeah, haha, acendeia a noite inteira Yeah, haha, olha só como ela mexe Bum, shake, 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 bum Yeah, haha, tem carinha de criança Yeah, haha, mas já sabe entrar na dança Yeah, haha, olha só como ela mexe Bum, shake, 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 shake Água morra, rapazinho, morro, morro assim Ela quando dança pega fogo essa menina Ela sobe e desce, sem fudor nenhum Pura adrenalina, shake, shake, shake Tchau 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 Solove, 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 solove Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo validário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo validário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ser o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Ter em um missão da futebol Solove, 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 solove Solove, 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 solove Solove, 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 solove Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo validário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Quero de novo com você Quero de novo com você Quero tratar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo validário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ser o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Devido de jogar futebol Salá, 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 salá E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Traz em mim toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos vivam A amar tem que ser com você No grafite derrubações Salá, 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 salá Salá, 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 salá Salah, 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 salah. Salah, 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 salah. Abraça, abraça ao longo do meu abraço. Abraça, abraça ao longo do meu abraço. Salah, 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 salah. Salah, 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 salah. Salah, 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 salah. Com outras crianças, vida dos doentes. Os desejos são os mesmos. De ama ou de a quente. De paixão eternamente. De antes canto comigo. De amor, vários livros. Vários livros, vários livros. É, abraça, abraça ao longo do meu abraço. 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 Amém. Abraça, abraça ao longo do meu abraço. Abraça, abraça ao longo do meu abraço. O Pinto do meu pai O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia É galera, todo mundo batendo as vizinhas Ralando, ralando, ralando E quando eu pegar pra capar Do galeriro até o sol raiar Chega a galera pra perder A dança do Pinto todo mundo quer fazer O Pinto bateu nas asinhas E vai ralando na coxinha da galinha O Pinto bateu nas asinhas E vai ralando na coxinha da galinha O Pinto O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia O Pinto Esse Pinto não é mole Esse Pinto é safado Não consegue dormir Se vira uma galinha ao lado E vai dormir Tem que coxar a cabecinha Fazendo o capulé Coitadinha dessa galinha O Pinto O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia O Pinto O Pinto do meu pai O Chico com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei do titia Já procurei do... Cadê o danado desse Pinto, rapaz? Já procurei do... Já procurei do titia Já procurei do titia O Pinto Uh! Vem, minha linda licei Surcei Ah, não sei Graça, 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 graça O Pinto do meu pai Se que você gosta Se que você deixa Todo mundo ligado Na dança da queixa Pari-se pra mexer com a gente É! Seja louçosa aqui no ocidente Se que você gosta Se que você deixa Todo mundo ligado Na dança da queixa Arigatou Arigatou Se que você gosta Arigatou Arigatou Sananará Arigatou Arigatou Respirantou Merše Se a mura quer sushi pra comer, Se a mura quer amarrar o tchan Se a mura quer tchan 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 Se a mura quer ver como mexer, Se a mura quer sushi pra comer Se a mura quer amarrar o tchan, Se a mura quer tchan 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 É! Se bora, vai! Vai mexendo, danado! A dança é fácil, não tem bicho papão Venha andar, velha da banda do Japão O latino-americano, o tio do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu A dança é fácil, não tem bicho papão Venha andar, velha da banda do Japão O latino-americano, o tio do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu Vem do Oriente pra mexer com a gente Vem que é pra corções aqui no Ocidente Sei que você gosta, sei que você beija Todo mundo ligado na dança da gueixa Vem do Oriente pra mexer com a gente Quebra a corções aqui no Ocidente Sei que você gosta, sei que você beija Todo mundo ligado na dança da gueixa Arigato, sayonara Arigato, sayonara Sua mureca é bebudo mexer A mureca é sushi pra comer Sua mureca é mahar o chão Tamura que é chan-chan-chan-chan Tumura que é bebudo mexer A mureca é sushi pra comer Sua mureca é mahar o chão Tamura que é chan-chan-chan-chan-chan Arigato, sayonara Arigato Oitinha sensual Que despertou fazendo assim Fecha a putinha Devagarinho Vai descendo Vai subindo Fecha a putinha Devagarinho Vai descendo Vai subindo Levante a mão Entre no clima Batendo palpa Na levada do axé Levante a mão Entre no clima Batendo palpa Só pra ver Como é que é Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual que despertou fazendo assim Fecha a pontinha devagarinho Vai descendo vai, vai subindo Caixinha foi no dedinho, deu tudo pro rapaz Deu tudo pro rapaz, deu tudo pro rapaz Deu tudo pro rapaz, deu tudo pro rapaz Deu tudo pro rapaz, deu tudo pro rapaz Levante a mão, entre no que vai Batei no palma, na lembra do puaxé Levante a mão, entre no que vai Batei no palma, só pra ver como é que é Oh, 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 oh Aterro, oh, 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 oh Dança pro vampiro Oh, 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 oh Aterro, oh, 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 oh Vai pra galera! Ei! 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 Só no pescocinho Ei! Fala azul! Ei! Cuidado com a pira, ele vai te pegar Crente pra cá cuidado com a pira, levante a mão, entre no clima Batendo palpa, na lembada do axé Levante a mão, entre no clima, batendo palpa Só pra ver como que é Uh, uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi meu peixe que a morena me deu Foi meu peixe que a morena me deu Foi esse peixe que aconteceu Um abraço que a morena me deu Vem na bacana que rola Na cama me namorar Vem na bacana que rola Na cama me namorar Vem na bacana que rola Vem na bacana que rola Vem me namorar Vem na bacana que rola 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 Fica louco de amor, vem me namorar, Gael Tô feliz de amor, vem me namorar, Gael Esse é o swing da banda grava, é o swing da banda sim É o swing da banda T, é o swing da banda grava Esse é o swing da banda grava, é o swing da banda firme É o swing da banda T, é o swing da banda grava Esse é o swing da banda grava, é o swing da banda firme É o swing da banda firme, é o swing da banda grava Esse é o swing da banda Grafitei Tô com sede, mas eu quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Pode estar na lata ou na garrafa Pode estar no copo ou no garrafão Pode estar no cantinho ou na taça Se fica gelada, eu faço a mão Pode estar aberta ou fechada Pode ser de velho ou em qualquer tração Pode ser de dia ou de madrugada Pode estar com a sua quebemos e perdão Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Você toma uma não me satisfaz Não me satisfaz E na boca um sabor eu te quero mais Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede, é Mas eu tô com sede Mas eu quero água, não quero água, não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas eu quero água, não quero água não Eu tô com sede, tô com sede Mas não quero barba, não quero batalhão Eu quero uma cerveja boa e gerada Então seu topo tá remexendo Porque tua mata me envolvendo Desce para um lado, gire para o outro Quero ver você também Se o banhão, o céu azul Bate forte a emoção Sente a alegria de fato O homem da harmonia no meu coração Se o banhão, o céu azul Bate forte a emoção Sente a alegria de fato O homem da harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar E lhe convidar Vem pro meu carro no chão Tu rir de meu copo e tu me foi fumado Mas hoje eu não quero parar E lhe convidar Vem pro meu gargito Quero ver você Seu topo tá remexendo Porque tua mata me envolvendo Desce para um lado, gire para o outro Quero ver você também Seu topo tá remexendo Porque tua mata me envolvendo Desce para um lado, gire para o outro Quero ver você também Desce para um lado, gire para o outro Quero ver você também Que tua mata me envolvendo Desce para um lado, gire para o outro Quero ver você também Bate forte a emoção Senti a alegria de fato Uma linda folha no meu coração Hoje eu não quero parar E me convidar Vem pro bocabichoso Me rir no forte do meu boiço Mas hoje eu não quero parar E me convidar Vem pro bocabichoso E quero ver você Esse calçombo está me enxendo Boca de sapato me engolendo Dante para um lado, gire para o outro Quero ver você também Esse calçombo está me enxendo Boca de sapato me engolendo Dante para um lado, gire para o outro Quero ver você também Esse calçombo está me enxendo Boca de sapato me engolendo Dante para um lado, gire para o outro Quero ver você também Esse calçombo está me enxendo Boca de sapato me engolendo Dante para um lado, gire para o outro Quero ver você também Então seu corpo tá religioso Quando a alma tá me envolvendo Dante para um lado, dante para o outro Quero ver você também E a galera do Vascão E a galera batendo palminhas Bruno Grafite Gravações Não vou ficar sozinha De ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha De ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu docinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu docinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem ouvir de bem E não me deixe de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha De ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho E não me deixe de ladinho que eu lhe acho De lá que eu vou, de lá que eu vou, de lá que eu vou Com meu amor, com meu amor, com meu amor Vamo o grafite e a vaçã Vamo o grafite e a vaçã Esperando o sol se abrir pra adorar Eu tô tudo, sou salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero ter de ti nesse gozo Quem manda dentro do coração Na Bahia, tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espero o fogo do chegando já É, eu quero ver, é aquele chico Tá rolando na menina Atrás de ti galera se identifica Espero o fogo do chegando já E eu vou lá Bola, 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 bola E eu vou lá Bola, 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 bola Eu vou E eu vou lá Bola, 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 bola E eu vou lá Bola, 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 bola E cheio ainda Na praia de Itacoã Esperando o sol se abrir Pra adorar o meu povo Eu tô tudo, sou salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nervoso Quem manda dentro do coração Na Bahia Tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espero o fogo do chegando já É, eu quero ver Cadê no chico, eu tô carolando na avenida Atrás de ti galera se identifica Espero o fogo do chegando já E eu vou lá Bola, 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 bola E eu vou lá Bola, 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 bola Eu vou E eu vou lá Bola, 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 bola E eu vou lá Bola, 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 bola Tô na Bahia, tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espero um pouco, tô chegando já Eu quero ver, caiu no chico, eu tô andando na perita Atrás de tudo, galera sempre fica Espero um pouco, tô chegando já E eu vou lá, bora, 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 bora E eu vou lá, bora, 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 bora Eu vou e eu vou lá, vocês Eu quero ver, vai Eu vou e eu vou lá, bora, 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 bora E eu vou lá, bora, 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 bora Eu vou e eu vou lá Volá, 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 volá E eu vou lá Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e cantai com os filhos Do Senhor Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e cantai com os filhos Do Senhor Os animazinhos subiram de dois em dois Os animazinhos subiram de dois Quero ver agora o elefante O elefante e os passarinhos com os filhos Do Senhor Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e cantai com os filhos Os animazinhos subiram de dois Polinhos 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 Os animazinhos Os animazinhos subiram de dois Polinhos Os animazinhos Os senhores subirão de tos folhinhos Os ali Os senhores subirão de tos folhinhos Os ali Os animais subirão de tos folhinhos 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 Os animais subirão de tos folhinhos